Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas e um programa diferente hoje, que nós não vamos falar de um quadrinho e na verdade nós vamos falar de um livro sim, material da editora Script que chegou aqui pra mim o melhor do terror dos anos 90 uma obra bem legal e bem diferenciada pra todo amante de filmes e principalmente de filmes de terror um programa que demorou um pouco mais do que eu esperava lançar por problemas de agenda a verdade é que eu tava preparando um programa com convidados que gostam muito de cinema pessoas que trabalharam com cinema e tudo mais pra gente fazer um programa bem legal de bate-papo só que as agendas foram não batendo o tempo foi passando, eu falei vou gravar sozinho mesmo porque esse programa tem que sair com urgência e hoje a gente fala desse livro o objetivo desse livro que faz parte de uma coleção da editora Script de dois livros é fazer um apanhado de uma seleção dos melhores filmes de uma determinada época existe uma outra versão que são os melhores filmes dos anos 80 e esse daqui os 90 melhores filmes dos anos 90 a ideia é trazer pra gente algo similar a aqueles livros mil e uma coisas pra fazer antes de morrer mil e um filmes pra ver antes de morrer aqui é aquele estilo só que dessa vez compilando um determinado número de filmes de uma determinada época e aqui a gente tem uma seleção muito interessante muito legal o material em capa cartão no formato básico de livro mesmo aqui dentro nós temos 250 e poucas páginas trazendo pra gente não só um posterzinho do filme mas também uma série de comentários a respeito da obra e trazendo essas obras divididas dentro de categorias que a gente já vai falar um pouco mais a respeito disso papel offset totalmente em preto e branco com um material muito bem apanhado muito bem pesquisado e vou te falar uma lista muito redondinha que eu tentei achar algum furo aqui e falar deixa eu ver algum filme foda que não tá nessa lista não consegui encontrar verdade seja dita se você encontrar algum que não esteja você me fala mas eu não consegui encontrar esse material da editora Script atualmente você encontra na Amazon tá? muito simples chegou lá na Amazon melhor terror dos anos 90 o preço dele de capa é 79 reais mas nesse momento que eu tô fazendo o programa terça-feira tá com 25% de desconto saindo por 59,25 uma coisa legal se tu curte esse tipo de obra se você gosta de ter esse tipo de acervo essa obra aqui é bem indicada tá? como falei pra vocês são 252 páginas trazendo justamente esse apanhado de filmes cara os filmes de terror são um dos gêneros que eu mais gosto de todos tá? e eles eram um gênero meio estranho até os anos 70 porque a gente tinha grandes filmes tivemos alguns grandes filmes surgindo nos anos 70 mas o gênero de terror era algo mais isolado ele nunca teve grandes investimentos ele nunca teve no ele nunca foi a menina dos órgãos dos grandes estúdios né? até que nos anos 80 nos anos 80 porra nos anos 80 são mágicos em todos os sentidos da cultura pop né? não é só porque eu nasci nos anos 80 não a cara como os anos 80 foram fantásticos pra cultura pop seja pros desenhos animados pros quadrinhos pro cinema pra música enfim os anos 80 são fodas demais são fantásticos demais e os anos 80 principalmente com a chegada do home video chegada dos VHS ele teve uma reformulação e uma mudança completa dentro do cenário principalmente dos filmes de terror porque se eles antes não tinham tanto espaço assim no cinema embora eles já tivessem começado a ganhar espaço principalmente com Tubarão que a gente pode considerar como um filme de terror a gente tem o filme Agen que foi porra algo totalmente diferenciado ainda nos anos 70 e principalmente o Halloween que porra mudou tudo tá? depois desses filmes chegarem o terror ganhou uma nova cara mas os anos 80 propiciaram que produções relativamente de baixo orçamento fossem sendo lançadas dos mais diversos gêneros copiando ou não coisas e enfim tem um caminhão de filmes mas pela facilidade deles não precisarem chegar aos cinemas eles poderem chegar diretamente nas locadoras e isso mudou completamente o gênero mudou completamente o patamar e hoje isso tudo tá se reinventando obviamente com não existe mais o home video mas existe o Netflix e os outros streamings que tão trazendo filmes de terror e séries de terror que não ganhariam espaço de jeito nenhum talvez nos cinemas mas que a gente tem a possibilidade de ver e descobrir essas obras dentro desse novo cenário que tá trazendo não só os filmes de terror mas os anos 80 trouxeram grandes franquias grandes personagens e grandes obras sensacionais às vezes de baixo orçamento às vezes de criatividade absurda a gente teve surgimento de grandes nomes a gente tem o Wes Craven que criou Hora do Pesadelo nos anos 80 a gente tem o John Carpenter que criou o Halloween mas depois viria a criar vários outros filmes que estão também aqui nessa lista enfim muitas pessoas surgiram e trouxeram contribuíram demais pro gênero terror se você quiser saber um pouquinho mais desses filmes principalmente dos anos 80 da sua criação tem uma série sensacional Netflix que eu já já recomendei aqui antes que se chama Filmes que Nós Amamos tá eu acho que esse é o nome da série mas é uma série com vários episódios de uma hora cada um que eles falam sobre como foi o processo de criação e a produção com entrevistas e o legal é que as entrevistas nunca são com os caras grandes dificilmente é com o diretor geralmente é com o cara dos efeitos especiais com algum produtor ou com um roteirista e cada episódio desse filme dessa série fala sobre algum grande filme geralmente dos anos 80 ou 90 a gente tem por exemplo um príncipe em Nova York tá a gente tem Forrest Gump a gente tem vários filmes ilegais e os últimos episódios que saíram agora no mês de outubro foram só de filmes de terror teve Aguin 2 né que é Aguin do do ai do Cameron esqueci o outro nome do James Cameron tá porra filmaço de ação de terror tem o próprio Halloween do Wes Craven do Wes Craven do John Carpenter o Wes Craven mas tem do Wes Craven também tem o Hora do Pesadelo tem o o Jason o Sexta-feira 13 tem lá também o filme enfim tem tudo isso nessa série que é muito legal dá uma conferida que todos os episódios valem se você é um cinéfico se você gosta de filmes assim como eu vale demais cara é divertido demais acompanhar todas as cenas de bastidores cara nesse do do Hora do do Sexta-feira 13 tem uma entrevista com o Tom Savini cara falando dos efeitos especiais do Sexta-feira 13 que ele tava começando o carreiro é legal pra cacete dá uma olhada que vale muito a pena tá e aí finalmente a gente chega nos anos 90 nos anos 90 cara tem grandes filmes nos anos 90 nos anos 90 trouxeram muitas coisas legais eu acho que ele não tem a magia dos anos 80 nos anos 80 tem muitos filmes assim que os roteiros eram às vezes muito simples mas a execução e a paixão feita aqui era uma coisa diferenciada nos anos 90 a gente tem a ascensão dos efeitos especiais a gente tem grandes filmes com efeitos sensacionais né principalmente os efeitos digitais que foram surgindo após Jurassic Park foram trazendo grandes filmes em cima disso e a gente tem muita coisa legal sim e a gente pega um livro como esses e a gente começa a relembrar como tem coisas boas um fato extremamente interessante dos anos 90 a respeito dos filmes de terror é que a gente tem o primeiro grande filme de terror do Oscar né que é o Silêncio dos Inocentes que ganhou diretor melhor filme melhor ator melhor atriz porra roteiro e ganhou os principais prêmios sendo um filme de terror e que filme né e a gente tem outros grandes exemplos que estão obviamente aqui no livro o Silêncio dos Inocentes que é o fodão tem o Pânico que é um dos grandes thrashers de todos que reinventou a roda dos thrashers né a gente tem o Halloween H20 que traz pra gente 20 anos depois do primeiro Halloween trazendo de volta Jamie Gercats nós temos a Múmia que eu acho completamente fantástico cara eu acho a Múmia um filme foda demais e tem muitos outros tá muitos outros filmes sensacionais que a gente pode ficar aqui um tempão falando e a gente não vai gastar esse tempo falando esse monte de filme que todo mundo sabe pô tem o Seven porra enfim seis sentidos eu vou ficar lembrando aqui os filmes que estão no livro e a gente vai ficar chovendo molhado mas não é isso que eu quero falar com vocês como a proposta do programa é um pouquinho diferente já que a gente está falando do livro e não é uma crítica a respeito da qualidade o livro é muito legal e informativo e tudo mais mas por que não a gente falar de alguns filmes que estão aqui dentro e talvez alguns filmes que você nunca tenha dado uma chance ou sequer tenha ouvido falar tá aqui a gente tem então 90 filmes antes de eu falar deixa só mostrar a capa tá que eu esqueci de mostrar a capa pra vocês que é uma capa do Marcel Bartolo que tem uma quantidade enorme de referências aqui na capa e na quarta capa que vale muito a pena você dar uma conferida ele também fez a capa do melhor dos anos 80 que também é sensacional e aqui a gente tem um monte de pequenas referências incríveis tá o livro é dividido cara em capítulos como eu disse pra vocês tá porra já começa aqui com bruxa de Blair porra foda tem várias informações tem um prefácio tem uma apresentação tem um pós-fácio tem vários textos extras e a gente tem esse livro dividido em algumas categorias tá a gente tem os livros a parte dos filmes com assassinos ficção científica monstros releituras e apropriações seriam aquelas adaptações de livros ou refilmagens coisas do gênero e o sobrenatural tá esses são os gêneros destacados aqui dentro do livro que vão ser esmiuçados filme a filme e a gente tem 90 filmes espalhados por aqui eu dei uma olhada com todos li vários aqui e tudo mais dentro dessa constatação aqui eu vi que a maioria deles eu assisti tá e muitos deles muito mais do que uma vez vi que vários desses aqui eu tenho em DVD sim cara teve uma época da minha vida que eu comprava DVD que nem um louco tá não sei se vocês sabem pra quem acompanha o canal mais tempo talvez saiba no ali em 2008 2009 eu cheguei a fazer curso de cinema assim eu tava tentando entrar nesse mundo de cinema depois eu vi que não ia dar em nada mas eu cheguei a fazer curso de cinema e tal então eu curto demais tem uma coleção que tá lá na casa da minha mãe que não tá aqui por isso que eu não dar nem pra mostrar aqui pra vocês uma coleção de mais 600 DVDs tem muito filme lá e vi que muitos desses aqui eu tenho porque como falei pra vocês gênero de terror é um que eu gosto demais e aí eu ia eu podia falar Seven Sirees Inocentes Blade tá aqui um monte de coisa óbvia mas por que falar desses filmes óbvios se a gente pode falar de coisas diferentes coisas interessantes e que podem ser aquele start legal pra você descobrir um filme novo e divertido tá então são filmes que que eu acho que talvez você possa não ter visto dependendo da sua idade você talvez não tenha visto então eu acho que tem algumas dicas legais pra te dar aqui uma coisa interessante a respeito do do terror dos anos 90 tá 80 também e da minha geração que nós nascemos nos anos 80 tivemos a infância adolescência durante os anos 90 a gente teve uma fartura enorme de filmes sem censura praticamente passados em horário assistível cara e era uma coisa completamente louca tá pra quem estudava de manhã ali a gente pegando 94 em diante a gente tinha o cinema em casa que eram filmes que passavam no SBT em torno de 2 da tarde e sempre assim uma vez por semana quase tinha algum filme de terror ali e eles não tinham grande censura tinha nudez morte decapitação violência extrema enfim de vez em quando apareciam os troços desses por ali então a gente tinha o cinema em casa como um grande expoente e a gente chegou a ter o Cine Trash que era um programa apresentado pelo Zé do Cachão que começou de noite mas depois o programa foi jogado pra tarde também e era papo de 3 da tarde quase todo dia passava o Cine Trash aí eram filmes às vezes de baixo orçamento tudo mais tinha os filmes lá dos anos 80 e tal e dos anos 90 também que passavam ali também muito do Guiberados tá então a gente teve esses dois programas que alimentaram bastante esse monte de filme que eu assisti obviamente que também ia na locadora cara ia na sessão de terror esse aqui eu ainda não vi alugava qualquer porcaria vi umas trecheiras terríveis mas chegava um filme novo de terror por mais bizarro que ele fosse alugava chegava lá tinha uns filmes antigos vou pegar esse negócio aqui e assistir muita coisa então hoje a gente não tem tanto isso tá e até no streaming embora a gente tenha muitos filmes tem algumas coisas que às vezes não estão por lá ou que você não deu atenção então talvez você encontre aqui e seja uma opção interessante tá por isso eu fiz uma guistinha de alguns filmes que eu tenho algum carinho por eles todos os filmes que eu vou falar para vocês aqui eu fiz uma guista com cinco filmes tá que eu tenho os DVDs que eu sou apaixonado por esses filmes não que eles sejam brigantes nem nada disso mas eu tenho um carinho porque eu estou assistindo esses filmes desde os anos 90 tá tem 20 anos assistindo esses filmes e eu acho que eles podem ser interessantes são totalmente diferentes embora eu acho que eu acabei fazendo uma guista que tem algumas similaridades mas pode ser legal eu acho que eles são legais porque eles podem abranger mais gêneros do que as pessoas só que gostam de terror as pessoas que tem medo e tudo ah eu tenho medo de filmes de terror acho que nenhum deles vai ser o caso então isso é legal nenhum deles é assim um sobrenatural extremamente assustador e tudo mais então pode ser legal você dar uma olhada nessa lista e pensar em assistir tá eu vou fazer por ordem de lançamento eu vou começar com um filme que se vocês já viram vocês sabem que é divertido e se vocês não viram por preconceito assistam que pode ser muito legal que é o ataque dos vermes malditos cara esse filme é legal demais esse filme é de 1990 até para a gente Kevin Bacon ah jovem Kevin Bacon tá em tudo né Kevin Bacon jovem fazendo um personagem bem legal numa produção totalmente diferente o filme tem aspectos de terror mas tá muito mais por uma grande aventura e por mais que possa parecer tosco e depois tenha ganhado 750 continuações e aí sim foi ficando bem tosco embora eu tenha visto algumas ainda que dá para passar mas o primeiro é um grande filme de aventura de ação que vaga muito a pena você ver a história se passa entre são dois irmãos que moram numa vila assim totalmente isolada de tudo no deserto tá é uma velhinha que tem meia dúzia de pessoas só que moram lá um dos irmãos é o Kevin Bacon e chega uma hora que eles estão dizendo que eles falam cara essa vida aqui de morar não dá para continuar morando aqui vamos embora desse lugar e eles tentam ir embora quando eles estão tentando ir embora eles descobrem que na verdade a região que eles moram está começando a ser atacada por alguma coisa que são as minhocas gigantes lá que elas são atraídas pelo som e o que elas ouvirem elas atacam e comem e aí esses caras acabam ficando presos na cidade eles tentam fugir mas eles acabam presos na cidade junto com os outros vizinhos que eles tinham e tentando sobreviver e se possível matar as minhocas gigantes é um filme muito legal por mais que possa parecer bizarro e tosco dê uma chance para ele tem ótimas sequências de ação tem ótimas sequências de aventura mesmo os personagens são muito legais a gente tem o Kevin Bacon que já não era um ator totalmente desconhecido ele já tinha um nome ele já tinha um peso mesmo assim que fez esse filme que embora não seja um super sucesso de bigueteria foi se tornando cult e foi ganhando essas continuações para a Home Video depois eu acho que vague uma conferida sim é um filme bem divertido sem tentar ter um roteiro mirabolante mas a história vai fluindo e ela funciona tão bem que eu acho que merece uma visita merece você tentar assistir não é um filme impossível de se achar para ver eu não cheguei a fazer uma pesquisa de onde achar esse filme mas é algo que dá para você assistir e é algo que eu recomendo demais você quer um filme divertido que tem ação não é ação não acho que é um filme de ação porra Bruce Willis lá em Die Hard não mas é um filme que tem ali pessoas comuns tentando sobreviver a uma coisa que sai da terra e eles estão no meio do deserto muito legal vale muito a pena Ataque dos Vermes Malditos é um filmaço que você tem que dar uma chance aqui dentro aproveitando o Ataque dos Vermes Malditos que eu sei qual é a página tem Grêmio tem Evil 10 3 Evil 10 3 é legal demais Buffy não vou contar todos também que é legal que você pega aqui o livro pra você descobrir página desse é 95 que eu vou mostrar pra vocês como aqui como é então aqui tem o posterzinho do filme e aqui a gente tem um texto falando sobre a produção e tal a gente tem um texto aqui falando tudo isso só sobre esse filme geralmente é assim duas páginas falando sobre cada uma das produções depois disso a gente vai pro que talvez seja o filme que eu mais gosto dessa lista é um dos melhores filmes de terror pra mim dos anos 90 sem sombra de dúvida é um dos meus filmes de terror preferidos não tô exagerando tá eu tenho um DVD eu achei um DVD daquele numa locadora eu comprei usado porque eu não tinha visto vender em loja nenhuma na época e pra mim é um dos melhores filmes do Wes Craven o Wes Craven que é o criador da Hora do Pesadelo eu talvez goste mais desse filme do que a Hora do Pesadelo olha o nível da parada posso criar uma pressão e uma expectativa demais em você obviamente eu tenho todo um um carinho um uma lembrança afetiva do filme porque passou 150 vezes no cinema em casa eu assisti todas as 150 vezes mas eu acho que é um filme bem diferenciado que se chama Criaturas Atrás das Paredes de 1991 e é um filme diferente de tudo cara diferente de tudo nessa história a gente já começa com um filme que não tem a Final Girl não tem aquela Scream Scream Queen aquela menina que vai gritar e que vai por fim ser a única sobrevivente lá do filme não não é por aí a gente tem um protagonista um garoto criança uma criança negra esse menino pobre ali da região vai se meter numa tentativa de assalto olha a premissa cara numa tentativa de assalto de uma casa que tem naquela região ou um cara mais velho ali da região e fala cara a gente vai assaltar ali a gente vai se dar bem porque ali é uma família rica por mais que não pareça que seja uma casa que por fora não pareça aquela família guarda muita grana vamos entrar lá e vamos roubar eles o filme começa desse jeito só que existe um segredo dentro dessa casa tá a casa na verdade é uma enorme fortaleza de um casal completamente louco eles tem aquele né eles odeiam tudo e todos que moram em volta eles tem uma obsessão ali de porra querem roubar a gente odeiam a gente a gente odeia todo mundo tá eles vivem numa verdadeira fortaleza e dentro dessa casa após o menino entrar né a criança vai entrar junto com o cara pra tentar assaltar e obviamente que vai dar merda e a gente vai acompanhar justamente esse moleque tentando sobreviver dentro dessa casa fortaleza que ele não tem como sair de jeito nenhum com essa família louca que mora lá dentro a gente vai descobrir o que seria essas criaturas atrás das paredes que eu não vou te contar o que que é não é um filme de terror sobrenatural de monstro nada disso é mostrando a monstruosidade humana mesmo esse casal é completamente louco o filme te deixa assim angustiado com essa tentativa do moleque tentar sair é um filme de sobrevivência o tempo inteiro é o tempo inteiro esse moleque tentando dar um jeito pelos cômodos da casa que é uma casa enorme americana ele tentando fugir de lá assista cara assista tem todo aquele como é de 91 ele ainda tem todo aquele aquele clima anos 80 tá que eu acho fantástico você vai sentir a pegada anos 80 os personagens são muito bons os atores desde o garoto até o casal e os outros personagens que aparecem são muito bons e todo desenrolar da história é legal demais um roteiro muito original muito criativo muito diferente eu amo esse filme criaturas atrás das paredes se você mandar eu fazer uma lista dos melhores filmes de terror que eu vi na vida top 10 eu te garanto que criaturas atrás das paredes está nessa lista com certeza eu amo demais esse filme é o meu filme favorito talvez desse livro não vou dizer que é o favorito que a gente tem aqui uns monstros também que não entrou aqui na lista tem o seguinte inocência mas eu tenho um apego emocional muito grande por esse filme e eu recomendo demais que você veja criaturas atrás das paredes de Wastecraven de 1991 dessa porra isso é bom demais depois desse a gente vai para 1996 um filme de um cara chamado Peter Jackson não sei se você já ouviu falar Peter Jackson sim o cara que fez Senhor dos Anéis é esse cara aí mesmo antes dele fazer Senhor dos Anéis King Kong Hobbit e etc ele fez um filme muito hoje chamado Fome Animal e tem um outro que eu não lembro agora qual é o nome mas ele fez um filmaço cara um filme de aventura também extremamente divertido com um toque de horror mas um filme muito legal chamado Os Espíritos protagonizado por ninguém mais ninguém menos que Michael J. Fox sim Mark Marks cara que filme legal é um filme que mistura elementos de humor de aventura de ação de terror num rapaz que tem um poder sobrenatural de ver e conversar com espíritos e ele usa aquilo meio que para dar uns golpes e tudo mais mas ele se vê numa situação que ele encontra de verdade um espírito mal e ele junto com esses espíritos e com esse poder dele vai tentar resolver o problema ele começa a ver as pessoas com um número na testa e essas pessoas vão morrendo na ordem que está ali eu não vou entrar em mais detalhes que eu quero que você assista o filme mas é um filme muito bacana com uns efeitos bem legais ali a gente já tem um início dos efeitos digitais tomando conta dos filmes e aqui a gente tem um filme com um roteiro muito bom o produtor é o Robert Zemeckis dispensa comentários Robert Zemeckis simplesmente é o diretor do De Volta para o Futuro então esse cara chamou o Peter Jackson falou cara esse roteiro aqui ia virar um episódio de uma série de televisão mas vai virar um filme quer dirigir? e o Peter Jackson dirigiu daqui para frente Peter Jackson virou um monstro e foi dirigir Senhor dos Anéis então assista Os Espíritos filmaço do Michael J. Fox vague muito a pena depois de 1996 nós vamos para 1997 um filme independente que me cativou desde o primeiro momento que eu assisti eu não dava nada e eu tenho a coleção dos filmes em casa porque eu adoro e o filme se chama Cubo talvez você já tenha ouvido falar talvez você já tenha visto esse pode ser que não agrade tanto as outras pessoas eu acho que Os Espíritos o Ataque de Jornos Malditos e Criaturas Atrás das Paredes tem uma abrangência maior esse é um filme que pode agradar menos mas aqui a gente começa um gênero que seria depois muito explorado lá no Jogos Mortais que é a questão da sobrevivência sem explicação ali pessoas estranhas num local precisando sobreviver isso aí seria depois explorado várias vezes nos anos 2000 mas tudo começou assim talvez com o Cubo um grupo de pessoas acorda numa sala em formato de Cubo e elas não se conhecem não sabem por que estão lá e elas descobrem que em todos os locais de diferença em todas as paredes desse Cubo dessa sala tem portas em formato de Cubo e elas podem passar para outras salas que também tem formato de Cubo e se eles ficarem muito tempo nessa sala ou se eles forem para a sala errada eles morrem de maneiras completamente bizarras e eles começam a tentar entender e descobrir por que eles estão lá o que é esse lugar como que eles saem como que eles vão para a próxima porta se a próxima porta mata ou não enfim é um filme independente baixo orçamento porque só tem um cenário mesmo e eles foram usando o cara vai para outra sala e é o mesmo cenário ah que legal é um filme que só se passa aqui dentro e tem uma proposta bem diferente bem legal gosto demais do filme é um filme muito bacana que depois com certeza é um dos inspiradores de Jogos Mortais depois saíram outros filmes tem Cubo 2 tem Cubo 0 contando a origem disso tudo tem DVD dessa porra toda cara é um material muito legal e muito diferente só que é um filme independente ele tem um ritmo diferente uma pegada diferente se você gosta de alguma coisa com um gênero um pouco diferente pode valer a pena assistir Cubo filme bacana mas bem diferente dos outros que eu estou te falando os outros tem grandes atores tem grandes produções tá grandes diretores esse é um filme muito diferenciado beleza para fechar essa guistinha estou fechando a guista sim estou fechando a minha guista principal depois tem mais duas menções vamos falar de A Mão Assassina é cara é um filme de comédia mas que eu quero que você assista filme de comédia de 1999 já pegando o fim da guista dos filmes dos anos 90 a gente tem A Mão Assassina que tem um elenco bem legal por exemplo a gente tem o Seth Green que viria a ser o filho do Dr. Evil lá no filme do Austin Powers e depois Seth Green é o criador de Franco Robô tá a gente tem Jessica Alba por exemplo no elenco começando a carreira dela a gente tem alguns personagens alguns atores conhecidos uma história uma história completamente bizarra extremamente divertida é uma comédia mesmo de humor negra bem violenta mas é uma comédia toda a situação do filme é de comédia a gente tem um rapaz que na noite de Halloween não lembro exatamente qual o motivo mas isso não importa e é legal que você descubra assistindo o filme ele acaba tendo a mão dele possuída e a mão dele tenta matar ele e começa a matar os amigos dele e ele corta essa mão fora igualzinho Evil Dead ele corta essa mão fora e a partir daquele momento a mão dele começa a tentar matar todo mundo os amigos mortos dele voltam a vida e ajudam ele a tentar parar a mão mesmo eles estando mutilados é uma tosqueira legal pra cacete é um humorzão mesmo humor adolescente anos 90 porra muito divertido filmaço vale muito filmaço não é a palavra mas vou usar filmaço filme bem legal e que pode agradar muito se você não quer um terror mesmo pesado é uma coisa séria esse é o mais leve de todos porque ele é do humor então eu separei pra vocês um filme independente bem diferenciado um filme de terror Criatores Atrás das Paredes é de terror é um terror que tem alguns momentos tensos embora você possa achar que não tem o mesmo tipo de tensão que a gente vê nos filmes de hoje dos anos 2000 ainda assim é um filme com sua tensão um filme do mestre dos filmes de terror a gente tem um filme com bastante ação e de um grande diretor que é Os Espíritos a gente tem O Ataque dos Verdes Malditos que é uma grande aventura e a gente tem A Maior Assassina que é uma grande comédia bem diferenciados bem divertidos e que vaguem muito a pena cinco filmaços que estão na guista e que você deve ver depois eu vou tirar uma foto desses DVDs que eu tenho e vou botar lá no Instagram do Barbas tá? fechando eu vou te dar dois filmes aqui que eu não posso garantir que são bons porque eu ainda não consegui ver esses filmes dentro dessa lista a maioria eu já vi teve um ou dois filmes só que eu nunca tinha ouvido falar a verdade foi essa mas filmes que nem eram americanos e esses dois cara eu conheço eles mas eu ainda não consegui assistir mas tem duas curiosidades a respeito deles um tem quadrinho dele e o outro meio que inspirou o quadrinho na verdade inspirado pelo quadrinho enfim um deles se chama Raça das Trevas um filme de 1990 que tem como roteirista principal a ideia toda do filme é do Clive Baker que é um grande romancista de terror tá? que é ele é o criador por exemplo do Hellraiser Renascido das Trevas e esse cara ele fez um filme porra que eu ainda não consegui ver tá? que saiu o quadrinho aqui no Brasil que é um quadrinho que eu tenho é assim é um dos quadrinhos que eu tenho na minha mítica assim de colecionador de nunca ter conseguido ler o completo até hoje eu não consegui todas as edições em Cebo ele saiu em formato americano pela editora Abril ou pela editora Globo você tá vendo a capa de um deles aqui tá? ele saiu a coleção em 10 ou 12 edições e eu nunca consegui todo e eu sempre quis ver o filme e ler a porra do quadrinho e eu nunca consegui nenhum dos dois porque eu só tenho uma ou duas edições em casa do quadrinho e eu nunca consegui achar esse filme pra ver tá? mas Raça das Trevas é um filme diferenciado do mestre dos filmes de terror tá na lista aqui também tem quadrinho no Brasil publicado porra, alguém podia trazer esse quadrinho de volta, hein, cara? ia ser legal vai que tá aí disponível né? script Raça das Trevas nem sei se esse quadrinho existe em arquivo digital enfim e o outro filme que eu vou falar pra vocês é Por Amor e Pela Morte é Del Amore e Del Amorte alguma coisa assim é um filme italiano tá? que tem de 1994 que tem como personagem como ator principal o Rupert Everett e ele foi adaptado de um romance do criador do Dylan Dog curiosamente, cara o Rupert Everett foi o visual inspirado pra criar o Dylan Dog o ator muitos dos quadrinhos da Bonega tem os seus personagens principais inspirados em atores de Hollywood em atores famosos tá? como tem a Júlia inspirada na Audrey enfim o Rupert Everett é a imagem do Dylan Dog quando foi pensado a edição número 1 do Dylan Dog pensaram qual o visual que vai ter esse cara? pô, Rupert Everett o cara bonitão e tudo mais e aí em 1980 e pouco quando saiu o quadrinho do Dylan Dog usaram o Rupert pra fazer isso em 1994 adaptam um livro do criador do Dylan Dog e aí botam quem pra fazer o personagem? Rupert Everett e aí usa basicamente a mesma roupa do Dylan Dog então a gente tem meio que um filme do Dylan Dog o Dylan Dog tem as vezes umas histórias que ele não é exatamente ele daquela forma então poderia dizer que é uma espécie de um melhor filme do Dylan Dog afinal de contas tem um outro depois lá que é meio caído então de 1994 que eu ainda não consegui assistir mas pode ser uma coisa bem legal beleza? então Pelo Amor e Pela Morte Dica do Barba de dois filmes que eu ainda não assisti que tem alguma ligação com o Mundo dos Quadrinhos junto com Raça das Estrelas beleza? curtiu? então tem o livro O Melhor Terror dos Anos 90 organizado por Euler Félix Gabriela La Roca e Rodolfo Stank tem a versão Anos 80 também que deve ser totalmente fantástica o material veio junto com esse cartão postal bonitão capa de Marcel Barthol material muito bacana que está à venda na Amazon aproveita que está com 25% de desconto e o volume Anos 80 também está com desconto se eu não me engano está com 27% de desconto aproveita que é legal demais se tu curte filmes se tu é um cinéfico se tu curte o gênero terror essa leitura aqui pode ser um ótimo achado porque você descobre coisas você descobre filmes você lembra de filmes e é muito legal porque agora eu estou cheio de vontade de assistir um monte dessas coisas só dói pra ver essa minha lista todinha de novo que tem anos que eu não assisto alguns desses e lembrei cara eu tenho que assistir Raça das Trevas porra não tem jeito beleza? curtiu o programa? deixa o likezinho deixe seu comentário que é sempre muito legal se você já assistiu esses filmes se você gosta ou não que outros filmes você gosta de terror dos anos 90 escreve pra mim escreve pra mim se tem algum que você acha que não está na lista que seja muito bom nos anos 90 e que acha que não está na lista o único que eu pensei alguns eu pensei e vi que estava na lista e teve um que eu pensei e aí eu descobri que era os anos 80 eu me fudi não estava na lista porque óbvio mas será que ele está na lista dos anos 80? não sei então escreve pra mim se você é novo no canal e gostou aqui do canal cara seja muito bem-vindo se inscreve no canal ative a notificação sininho e volte sempre pra gente bater bastante papo aqui que aqui no canal os programas são gigantes sempre pra gente bater um papo bem legal por aqui tá? se inscrevam também no Instagram do Barbas lá eu compartilho próximos programas leituras do Barba próximas pré-vendas da Script entre várias outras coisas então se inscreve lá no Insta do Barbas e foi isso aqui comigo Rodrigo com um programa totalmente especial um abraço e até a próxima a próxima Vamos lá.